De repente você precisou de uma imagem para compor algum arquivo, foi lá no Google, achou aquela foto perfeita e ao baixá-la ela ficou desse jeito. Deu ruim, né? É, meus amigos, mas não se desespere. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como converter uma imagem web em PNG ou JPEG de forma fácil, rápida e sem utilizar nenhum programa. Fica comigo até o final do vídeo e bora lá! Criado em 2010 pela Google, o formato app representa imagens com boa qualidade e tamanho reduzido. Ou seja, economiza espaço, aumenta a velocidade de uma página e não perde qualidade. Na prática tem como principal objetivo compactar imagens de forma eficiente para oferecer uma experiência mais rápida ao usuário. Porém, para nós, relis mortais, que não somos proprietários nem de sites nem de blogs e queremos apenas utilizar a imagem para compor algum trabalho, isso acaba dificultando e tornando impossível a utilização da imagem nesse formato, precisando então fazer alguma espécie de conversão. Conversão é essa que eu vou ensinar para vocês como fazer em seguida. Pronto pessoal, vou fazer uma comparação rápida aqui, mostrando para vocês um exemplo de uma imagem web. Vou baixar essa imagem desse carro, vou dar um clique nela aqui, ela mostra que é um PNG, você está vendo essa tela quadriculadinha no fundo. Vou salvar ela e você já vê que a extensão é web, imagem web, que você pronuncia web. Então, vou escolher um diretório aqui, vou salvar na área de trabalho. Vou salvar nessa pasta aqui. Beleza. E agora eu vou arrastar essa imagem, vou lá na pasta onde eu salvei. E você pode notar a aparência dela, a aparência da miniatura já é diferente. Ela mostra a imagem de um navegador. E se você der dois cliques, com certeza ela vai abrir no navegador da internet. Mas eu vou jogar ela no Corel aqui, para vocês verem como ela fica. A imagem não abre, ela aparece apenas o nome, a descrição da imagem. Então, vou voltar lá. Vou dar dois cliques. E já na internet ela abre. Então, é um tipo de imagem que só abre pelo navegador. Então, nesse caso, o que é que você tem que fazer? Vou pegar a imagem aqui. A imagem, o arquivo app. Vou lá no navegador. Vou abrir esse site. Esse link do site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar para abrir. O site é o Convertio. Aqui na página inicial do site, você pode escolher aqui para que formato você quer converter. Eu vou colocar, transformar ele em PNG. Você arrasta a imagem e solta na tela. Clica nesse botão vermelho, converter. Antes disso, você analisa o formato de saída. Se está em JPEG ou se está em PNG. Pronto. Clicou no botão. Ele vai carregar uma página. E você espera um pouquinho. Ele está ali convertendo. Você pode observar que ele está com aquela setinha girando, carregando. E depois que concluir, você pode clicar em descarregar e baixar a imagem no novo formato que você converteu. No formato que você escolheu. No caso aqui, eu escolhi converter em PNG. Olha lá. A imagem já está convertida. Vou pegar ela aqui e jogar no Corel para vocês analisarem. Prontinho. Está lá. A imagem convertida em PNG. Bonitinha. Então é isso, pessoal. É muito fácil. Você só precisa clicar no link na descrição. Aí a foto já está sem fundo. Vou colocar um fundo vermelho para você ver que ela não tem fundo branco. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve e deixa o like. Pois isso ajuda o nosso canal a crescer e nos estimula a fazer cada vez mais conteúdos melhores para ajudar vocês e outras pessoas. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.